Música Muito boa tarde, queridos. Estamos aqui em mais um programa Alternativa Gospel. Eu sou o pastor Rodrigo Gutierrez, da Igreja Sara Nossa Terra. E eu tenho aqui ao meu lado hoje o Missionário John, da Igreja Evangelica de Confissão Luterana. Você vai ter uma aula hoje sobre Lutero, sobre o dia importante que nós tivemos agora, dia 31 de outubro. Tem muita gente que nem sabe o que é. Tem uns cristãos aí comemorando Halloween, mas não tem nada a ver. Eu vou deixar aqui o nosso missionário explicar melhor para você que dia é esse, qual a importância, o que você precisa conhecer sobre mais a data do dia 31 de outubro. Missionário Jones, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, pastor Rodrigo. Então, falando um pouco da Reforma Protestante, né? Que é o que nós comemoramos, dia? 31 de outubro. Este ano nós comemoramos os 497 anos da Reforma Protestante, que em 1517, então, esse reformador que a gente chama de Martim Lutero, iniciou essa reforma chamada Reforma Protestante. E agora em 2017, então, nós comemoramos 500 anos da Reforma. 500 anos da Reforma Protestante. O palavra grande, importante, mas difícil de falar, né? E você sabe por que se originou esse nome Protestante? Eu acho que é melhor o senhor explicar, porque tem muitos cristãos que não sabem disso, né? Então, Protestante nasceu dentro de um contexto maior, né? Onde Martim Lutero, em 1517, ele protestou contra algumas coisas que estavam acontecendo na igreja da época. No caso, até aquele tempo... A igreja predominante, né? Só havia, né? A igreja católica, né? Podemos dizer católica, porque era a igreja romana. É a igreja romana e também tinha a ortodoxa, que no ano 1000 também se separou ali, né? Mas, basicamente, essas duas só. Então, ele protestou contra algumas coisas que estavam acontecendo na igreja e, além disso, também outros príncipes que apoiaram ele, né? Então, eles também protestaram junto com Lutero e eles ficaram conhecidos pelo povo como os protestantes, né? Porque ele estava protestando contra aquela forma da igreja. Tem muitas coisas que ele colocou ali como forma de protesto. O senhor pode dizer algumas para que as pessoas conheçam? Sim. Para nós entendermos um pouco o contexto, né? A igreja, na época, ela também era o Estado. Então, não era só uma questão espiritual que tinha por trás, mas também tinha uma questão social, política e econômica. Porque, naquele tempo, a igreja disputava com o Império, o Império Romano, no caso, a disputa também de todas as questões políticas, sociais e tudo mais. Territoriais e tudo mais. Territoriais e tudo mais. E Martim Lutero, então, a primeira coisa que foi uma das questões que mais impulsionou a reforma protestante foi a venda de indulgências, né? O que é a venda de indulgências? A venda de indulgências, a igreja da época, com um âmbito também de arrecadar dinheiro para uma construção que eles tinham na época, principalmente, que estavam realizando, eles delegaram a alguns padres, frades daquela época, a venda de cartas de perdão de pecados, podemos dizer assim, que valia para a pessoa que, naquele tempo, estava vivendo uma vida de pecado, e ela ia lá, confessava para o seu padre, o padre fazia uma cartinha, e naquele momento estava perdão. Ele recebia o perdão. Só que o problema maior é que a pessoa, por exemplo, você tinha o teu ente querido que faleceu e você sabia que ele não viveu uma vida cristã. E eles iam lá, então, e dava o nome da pessoa, o frade fazia, você pagava. Mesmo depois de morto, o pecado estava perdoado. Estava perdoado, né? Ah, beleza. Então, essa foi a principal questão que Martim Lutero debateu, a venda de indulgências. Além disso, também era toda essa questão da política da época, né? Ele era contra os sacerdotes que mais se baseavam na questão política, né? Porque não era mais uma convicção de fé para você ser sacerdote. Era uma questão política, porque era questão de poder. Envolvia dinheiro nisso também. Envolvia dinheiro, envolvia terras, tudo, um monte de coisa, né? Então, Lutero questionou muito isso. Ele questionou também a venda de relíquias, né? O que eram as relíquias, né? Naquele tempo, tinha o espinho da cruz de Cristo. Eles começaram a achar um monte de coisa santa. É, um monte de coisa santa e tornaram isso relíquias. E o povo ia lá e compravam aquilo que era da igreja, né? A relíquia. Nós podemos ver, assim, que o contexto de Martim Lutero que ele estava vivendo era um contexto parecido com o de Jesus. Muito parecido. Jesus encontrou os sacerdotes, que na verdade não eram mais sacerdotes. Ele estava envolvido com dinheiro, usava todas as coisas do tempo para ganhar dinheiro. Martim Lutero, mesma coisa. O tempo, na época de Jesus, também estava envolvido com o Estado, com Roma. Então, acho que ele só... Martim Lutero continuou a mesma revolução que Jesus estava fazendo, que Jesus criou. Jesus olhou para o templo e falou assim, ó, o zelo da tua casa me consome. Ele não concordou com aquilo. E Lutero, podemos dizer que estava na mesma linha. Na mesma linha. E como que nichou isso, né? Nós podemos dar uma data, 31 de outubro, porque foi nesse dia onde Martim Lutero, ele escreveu o que são chamados 95 teses de Martim Lutero. E na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele afixou no dia, um dia anterior, na verdade, ao dia de todos os santos e o dia de finados. Por quê? Porque era o dia que todo mundo ia na igreja. Tinha uma estratégia. Claro, foi estratégico, né? Mas... Um dia anterior ele já fixa ali, todo mundo vai chegar e vai ver que lá... Com certeza. Então, ele foi muito estratégico e vale a pena ressaltar e dizer que Lutero nunca quis formar uma igreja diferente. Ele quis, na verdade, reformar a igreja. Até porque nós falamos que Martim Lutero não foi o fundador de uma igreja. Nós cremos, e eu creio que o senhor também crê, que a igreja mesmo foi fundada pelo Espírito Santo em Pentecostes, onde em Atos capítulo 2 nos é relatado. Então, Lutero, nós dizemos que ele foi o reformador da igreja. Como, numa construção, precisam de fato sempre passar por reformas, né? Lutero também viu que na instituição daquela época, a igreja daquela época precisava de alguma reforma, que estava caminhando por um caminho que não era da vontade de Deus. E ele com muita ousadia, né? Porque antes mesmo de Martim Lutero, muitas pessoas, alguns, também tentaram isso, né? Mas foram inibidos pelo poder, pela... Até porque era o Estado que governava ali, tinha um poder de sufocar. Muito. Muito forte isso aí, né? Das 90... você falou 95 teses. Você sabe, pelo menos, com certeza, né? Perguntar para um cara que é luterano se ele conhece alguma das teses, é sacanagem, né, diretor? Mas tudo bem, é só para a gente apresentar aqui para os nossos telespectadores. Fala algumas das teses das 95. Olha, a gente pode classificar em alguns pontos as 95 teses, né? O primeiro ponto que Martim Lutero vai tratar é a questão da centralidade de Jesus Cristo. A centralidade de Jesus Cristo para a vida de fé, centralidade de Jesus Cristo também como salvação. Porque o que estava acontecendo muito na época também, né? Essa questão da venda de indulgências e todas as outras coisas que a igreja estava pregando, estava pregando muito a salvação por obras. Você fazia para ganhar a tua salvação. Como se a salvação fosse uma questão que vem de ti e Deus se torna o capacho das tuas escolhas, né? Num momento que você quer Deus e num outro momento que você não quer Deus. Então Deus se torna o capacho das escolhas humanas. Você se torna o Senhor e Jesus o seu servo. Você que comanda. Isso. Então, Lutero, uma das partes, ele vai falar da questão da centralidade de Jesus Cristo para a salvação. E onde ele vai, uma das bases luteranas, né? Depois a gente pode falar um pouco mais dessas bases. Mas é a pessoa de Jesus Cristo, né? Como único e exclusivo para a salvação do ser humano, né? Como aquele que conquista e que dá a salvação por graça aos seres humanos, né? É o que Paulo dizia, a salvação, ela é um dom de Deus. Ela não vem por meio das obras. Ela é de graça, né? Então, Lutero, ele estava confirmando aquilo que já estava na palavra de Deus. Com certeza. Mas que a igreja não estava mostrando esse caminho. A igreja mostrava outro. Suas obras, ou paga tanto aqui. Seu enteado morreu, paga tanto que ele vai ser salvo. Vai ser salvo. Um caminho diferente, né? Isso mesmo. E depois, quais são os outros pilares ou as outras divisões que tem das teses? Falando das 95 teses, né? Então, primeiro a Jesus Cristo, que nós já falamos. Depois ele vai falar da questão das indulgências. Eu acho que 60, 50% do que ele fala das 95 teses vai muito contra a questão das indulgências. Tanto a questão das indulgências que você recebe a salvação por graça e não precisa pagar nada. Quanto também a indulgências pagas pelos mortos, né? Pelos que já passaram. Depois ele vai falar também a questão muito do arrependimento, né? Porque se você não paga pela salvação, você tem que fazer alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender da sua vida de pecado. Já não é você pagar o dinheiro. Não é. Já é aquilo que a Palavra de Deus está ensinando, né? Arrependimento. É a tua alma, o teu coração, é a tua vida, né? Isso. Esse é o preço que a gente paga, a nossa vida, né? E aí, continuando, Lutero... E, por fim, ele vai falar, então, mais da questão do tesouro da Igreja, né? E onde ele vai dizer, dentro de uma das teses dele, ele vai dizer que o maior tesouro da Igreja é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Que é a Palavra de Deus, que é aquela que nos orienta, aquela que nos conduz. Então, dentro desse tesouro, não é mais as coisas que os humanos, né? Por suas tradições ou por outras coisas pregam e falam. Mas aquilo que está na Palavra de Deus é o verdadeiro tesouro da Igreja. Isso vai muito contra a questão também da venda das relíquias, que ele vai falar muito nessa parte também, né? E tem uma frase que, para mim, é muito impactante, que Martim Lutero fala. Para a gente ter uma ideia, né? Quando ele iniciou esse movimento da reforma, no dia 31 de outubro, isso nem foi o começo, né? Isso ali foi impulsionado, grande parte, pela tecnologia da época, da impressão, quando foi inventada a imprensa. Para você ter uma ideia, em dois anos, milhares, milhares mesmo, de panfletos das 95 teses foram distribuídos por toda a Europa. Dois anos depois, foi traduzido em diversas línguas. Nossa, explosivo. O grande impacto da reforma, ela também se deu, e eu creio que você antes fez uma questão para Jesus Cristo, né? Se a gente vê também, Deus escolheu o tempo certo de Jesus Cristo ver esse mundo, quando tinha o Império Romano, que dominava aquela região toda, o grego era muito difundido e tudo mais, né? Lutero também teve essa característica onde muito forte foi e se originou a reforma protestante e chegou no que ela chegou por causa da imprensa também, naquela época, que impulsionou os escritos de Lutero. Acabou difundindo e divulgando mais rápido do que se fosse num tempo anterior onde não teria imprensa, talvez eu acho que, talvez não, o Estado teria como sufocar mais essa revolução e ele não conseguiu, porque depois que você soltou, e eu falo, eu tenho dito isso, a palavra tem um poder muito forte, a palavra tanto dita quanto a palavra escrita, e Lutero, ele usou aquilo que Deus trouxe de revelação no coração dele, colocou no papel, difundiu, você falou que foi para a Europa toda, né? Europa inteira. E você disse, né, antes que talvez foi, até teve algumas vozes que foram caladas, né? Tem até um exemplo, João Russo, que em 1415, ele também, impactado por querer mudanças na igreja, inspirados pelo Espírito Santo, ele acabou até sendo queimado pela igreja, na época, numa fogueira, né? Como um herege. Então, Lutero, ele teve muito essa característica. E antes, como eu estava falando, tem uma frase, né, que caracterizava muito a vida de Lutero, ele foi chamado, no chamado Dieta de Mons, em 1521, onde ele foi chamado para negar tudo o que ele tinha escrito, né? E tem uma frase que ele fala, ao menos que o Evangelho me convença, a menos que a Palavra de Deus me convença, porque a minha mente é cativa, é escrava dessa palavra, eu vou negar. Então, ou seja, ele estava dizendo, a menos que o Evangelho, que a Escritura me mostre que eu estou errado, eu não nego. Se não, eu não vou negar. E ali, então, marcou realmente a ruptura dele, ele foi expulso, né? Inclusive, se alguém já assistiu o filme de Martim Lutero, que tem aí também o filme mais novo, né? Lutero, ele ficou até um ano escondido por alguns príncipes, porque ele estava sendo caçado para ser morto, perseguido, inclusive, né? E durante esse um ano, ele traduziu a Bíblia, que antigamente era só encontrada na língua latina, para o alemão, a língua do povo. Ah, que coisa boa. Ô, Jones, nós temos muita coisa para a gente conversar, porque esse assunto é um assunto muito pertinente, gostoso de conversar, sabendo da história da Bíblia. A Bíblia, ela também é um livro histórico, porque ela conta a história. E até antes da gente começar aqui, você estava dizendo que hoje, infelizmente, o povo cristão, ele vive um período de tanto analfabetismo bíblico quanto histórico. E hoje nós estamos tendo aqui a oportunidade de aprender sobre a história e aprender sobre a Bíblia, e eu quero continuar esse papo com você. Semana que vem, eu quero que você, que está assistindo o nosso programa, chame os seus amigos, fale, ó, semana que vem você não pode perder, estamos aprendendo um pouco sobre Martinho Lutero, sobre a reforma protestante, sobre como a igreja começou a trazer de volta a essência daquilo que Jesus ensinava. Querido, é muito importante. Chame os seus amigos, chame a sua família, e semana que vem nós estaremos aqui de novo com uma palavra para abençoar o seu coração. Música 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 Música